Os artigos do Código de Defesa do Consumidor tratam de forma simples e objetiva a relação entre empresas e consumidores, seja na contratação de um serviço ou na compra de um produto. O trabalho do PROCON é executar a política de proteção e defesa dos consumidores, ajudar na resolução das reclamações. Seu Ivorne Kelly já recorreu ao órgão algumas vezes e em todas elas conseguiu resolver o que precisava. Há cinco, seis vezes que eu procurei, eu fui atendido e foi resolvido. Todos os casos resolvidos, portanto, só tenho que falar maravilha do PROCON do Pato Branco. Raul tentou resolver diretamente com a empresa onde adquiriu um produto questões de assistência técnica. Não conseguiu. Foi quando resolveu procurar o PROCON. Eu comprei um produto e ficou faltando assistência, né? Ele estava na garantia e o fornecedor começou a faltar, não compareceu e prometeu de hoje para amanhã, depois de amanhã para depois de amanhã e daí eu resolvi procurar o PROCON. E nessa procura pelo PROCON o senhor conseguiu resolver o que precisava? Eu consegui. Foi muito bem atendido e está resolvido. Elaine Menegola, advogada e coordenadora do PROCON de Pato Branco, explica que todos os dias consumidores chegam com reclamações, mas alguns serviços lideram o ranking. A campeão sempre é a telefonia, né? Então, assim, telefonia e agora, no último ano, no último ano e meio, mais ou menos, essa questão dos consignados cresceu muito. O objetivo do PROCON é justamente fazer esta ponte entre o consumidor e as empresas e tentar resolver os conflitos. O PROCON, ele auxilia, ele é o primeiro ente que vai estar segurando, né? Quando não é possível ter os seus direitos garantidos aqui perante o PROCON, a gente sempre orienta para que busque o judiciário também. Recentemente, o aplicativo Agora é Lei no Paraná foi desenvolvido para auxiliar os consumidores. Facilita o acesso às leis que protegem os consumidores. São mais de 300 leis que a gente tem nesse aplicativo, leis estaduais, que protegem o consumidor. Então, ali, o consumidor, ele baixa o aplicativo. Se ele tem alguma dúvida, que ele não pode se dirigir ao PROCON no momento, ele pode estar consultando ali, para ele ter um respaldo maior também.